Rapaz, ó, posso falar 30 segundos, você deixa? Fala, pô. Ó, se Bolsonaro tivesse feito 10% do que ele prometeu e houvesse um choque de legalidade, pelo menos no nível do que El Salvador promoveu nos anos que Bolsonaro foi presidente, haveria mais ou menos narcotráfico, 90% menos. O narcotráfico foi eliminado em El Salvador. E se ele não foi eliminado, a culpa é de quem? De quem prometeu e não fez? Quem prometeu, lei e ordem, chegou lá e abriu as pernas. Como disse o Nando Moura, né? Isso como é o capitão que disse que ia comandar o navio e deu o cu a pirata, né? Isso é uma comparação que o Nando Moura fez. Pois é, Bolsonaro prometeu proteger a família e destruir a família. A família dele não, mas a família dos outros sim. Bolsonaro prometeu atacar a lei e ordem. Nunca houve mais impunidade e, inclusive, expulgo os contrapositórios no governo dele. Bolsonaro disse que não e que ia combater o comunismo e o progressismo. Ele promoveu o comunismo e o progressismo sem precedentes. Se Lula diz, você é meu inimigo, você vem em minha casa e eu lhe mato, ele tá lhe enfrentando como homem, né? O PT, nos cadernos do PT, deixou claro por décadas o que eles queriam, o que eles iam fazer, né? Como o Menkampf lá, o cara disse que ia fazer. Tava escrito lá. Bolsonaro fez o oposto do que disse que ia fazer. Tá, tá. Você falou que o Bolsonaro disse a família, mas aonde? Não, pera um, pera um, pera um, ele pediu os 30 segundos. Vai lá. Terminou seus 30? É que agora eu tô no debate. Não, pode meter bronca, vai ser cometra. Agora eu vou meter. Você deu um minuto, que é o dobro, bote pra mudei, vai. Não, não, relaxa. Botei um minuto, vai, bote pra mudei. Desce o paciente, vai. Não, você assistiu a minha conversa com o Cogos? Sobre se botonaram no normal cadela do PT. Se alguém tiver algum lado, vai lá. Tá, eu e Cogos, ele te debateu bonitinho, né? 15 minutos pra cada um, depois 10, depois 5. Alexandre Costa, você conhece? No Nova Ordem Mundial. Conheço, foi o terceiro livro que lançou. Porra. Se é que fizeram, tem um debate de duas horas, meu, com o Cogos, sobre isso. Foi o terceiro livro que lançou o Alexandre. Bem, eu não tenho o que falar com o Renato. Vou falar com quem tá nos assistindo. Quando o Renato faz essas falsas analogias, por exemplo, quando ele faz falsa equivalência dizendo que o Bolsonaro promoveu o narcotráfico, destruiu a família, etc, etc, ele empilha várias falácias, uma atrás da outra, quando fica humanamente impossível desfazer uma a uma. Se você pegar uma, como é o caso do narcotráfico, ela se desfaz por completo. Agora eu vou voltar ao que eu tava dizendo antes, com relação ao Bolsonaro. Qual foi o problema do Bolsonaro? E eu morei com o professor Olavo nos dois últimos anos de vida dele. Quando ele gravou aquele vídeo, eu estava na casa dele. O que aconteceu com o Bolsonaro, que a direita brasileira ainda não entendeu? O Brasil é um país paternalista. Que é o problema do Renato. Ele quer o Bolsonaro como papai, fazendo tudo pra ele. O problema do Brasil é que cada um tem que fazer a sua parte. O Brasil não tem uma estrutura política, partidária, conservadora, seja lá o que for, estruturada e hierarquizada, como os comunistas sempre fizeram. A estrutura dos comunistas é a seguinte. O Oswaldo Peralva, por exemplo, quando ele foi pra Moscou ter três anos de formação, ficou só um ano e meio, ele era o número dois do Partido Comunista, eles tiveram formação sobre cada detalhe do que deveria ser feito para a atuação dos comunistas no Brasil. Inclusive com promessa de entrega de armas pela Rússia no Brasil. Isso tá no livro do Oswaldo Peralva, o livro O Retrato. O Brasil tem isso na direita? Não. O Brasil elegeu o presidente Bolsonaro. Ele, com as suas intenções boas, quis fazer muita coisa. Quando, de repente, ele se viu sozinho. O Bolsonaro tinha três bases de apoio. Três bases de apoio. A base de apoio militar, a base de apoio econômica, que é aquela galera liberal, e uma base muito pequena de alunos do professor Olavo de Carvalho. Muito pequena. À medida em que a imprensa bateu as primeiras matérias, em janeiro de 2019, a imprensa bateu tudo o que podia e não podia nos apoiadores do presidente Bolsonaro, que estavam dentro do governo, que eram alunos do professor Olavo de Carvalho. E o professor Olavo de Carvalho falou, saiam daí, saiam do governo, o trabalho de vocês não é no governo. O professor Olavo deixou isso bem claro. O que sobrou para o Bolsonaro de estrutura hierárquica e organizada era a estrutura financeira, que você pode colocar aqui, o agro e os liberais, Guedes e o pessoal do agro, e a ala militar. E qual é o problema dessas duas alas? Nenhuma delas é conservadora e nem de direita. Nenhuma das duas. Nem a ala liberal e do agro, porque o agro vai falar para o pessoal do agro que eles têm que lutar contra o Partido Comunista Chinês. Nenhum deles vai querer, porque os contratos deles são todos com o Partido Comunista Chinês e estão soindo de uma orelha a outra. Eles estão meio chateadinhos com algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, mas eles não param de vender nada para a China. Todo o agro brasileiro. Todo. A estrutura liberal. Nenhum deles quer parar de ter business com a China. Ninguém. Nem Guedes, nem ninguém. Ninguém. Ninguém dá aula liberal que é parar de ter business com a China. E a estrutura militar, ela há muito tempo, ela é aquele nacionalsocialismo. Ela é nacionalista, mas ela é estatista, ela não tem um pensamento conservador, porque vamos lembrar, quem é que tirou o Carlos Lacerda do campo político? Quem é que varreu o Carlos Lacerda para debaixo do tapete? Foram os militares. Os militares é correr atrás dos conservadores para poder limá-los de qualquer ação política que eles pudessem ter. O Brasil só voltou a falar de conservadorismo pós-Carlos Lacerda com o professor Olavo de Carvalho no Trotspeak. Porque o PFL não falava de conservadorismo, tinha medinho. E depois, com o DEM, também não tinha coragem de assumir-se como um partido conservador. O que sobrou para o Bolsonaro? Sobrou para o Bolsonaro, os militares que o traíram até o último segundo, o traíram mesmo. Eu tenho provas disso. Eu tenho os nomes, eu falo isso em meus programas. Como o Manso, então? Ele continuava sendo traído e dava. Eu escutei você falar. Pô, mas você pediu um minuto, já foram três, pô. Você pediu um minuto, foram três, que porra é essa? Enfia no cu o excesso. Enfia no cu o excesso de minutos. Você pediu um minuto, foram três, já. O excesso de minutos. Enfia no cu. Aí, os militares que têm uma formação completamente socialista, eles é que estavam ali na base do presidente Bolsonaro. Ou seja, de novo, ele foi entregue aos leões. E, de novo, toda a base do Bolsonaro quer isso para ele. O que eu acho um absurdo. Ninguém quer fazer base conservadora, hierárquica e organizada, estruturada no Brasil. Porque, se quisesse, não estava fazendo o que está fazendo hoje. Acreditando em política eleitoreira, acreditando que só a manifestação pode resolver as coisas. Porque nós sabemos muito bem como foi a estrutura dos comunistas durante décadas. A eleição era a cereja do bolo. Era a última coisa que eles estavam querendo. Eles faziam todo um trabalho até chegar às eleições. Como bem mencionou aqui o Renato. As nomeações. Você vai nomeando aqui, vai nomeando ali. Você vai conseguindo criar toda uma estrutura dentro das universidades federais, dentro da estrutura do judiciário por indicação, etc. Você tem um trabalho de longa data até você chegar à presidência da república. Até você conseguir ser o chefe maior das forças armadas e poder fazer o que você quiser. Eu concordo com o Renato que, de fato, o Bolsonaro errou no 7 de setembro. Errou em acreditar em Temer. Errou em indicar Nunes. Errou em indicar Mendonça. Errou em indicar vários ministros. Errou. Eu criticava isso lá em Brasília. Com o estúdio do Terça Livre. Errou várias vezes. Agora, você pegar esses erros e começar a fazer falsa equivalência. Você que está em casa me assistindo. Pegar esses erros e colocar todos como uma falsa equivalência é não ter um espelho para olhar a própria cara e entender que você tem medo e fica com o cu apertadinho se for o teu. Porque quando é no teu, você se protege. Como eu estou aqui nos Estados Unidos em exílio porque o meu cu ficou com medo para proteger a minha família. Quem é que está em todas as cidades tentando convencer o povo? Eu não estou dizendo que o Bolsonaro ele é estadista que ele é sábio que ele entende política. Eu não vejo o Bolsonaro dessa maneira. Não vejo. Agora, ninguém pode dizer que ele é um covardão que fica com o cu na mão andando de cidade em cidade sem nenhuma proteção podendo levar um tiro a qualquer momento minutos antes do programa começar. Qual era a notícia que eu estava noticiando aqui agora? Vocês sabem qual era? Qual era? Tentaram matar o Massal? Tentaram matar o povo Massal. Mas só que isso aí que você está falando não é verdade porque hoje eu vi um cara segurando o colete à prova de bala abraçado no Bolsonaro. Eu queria que ele andasse de colete o tempo todo. Eu deveria de andar de colete aqui em Orlando. Eu deveria. Ah, mas aqui em Orlando ninguém quer fazer nada contigo, velho. Não sei. Mas você acha que o brasileiro do Brasil não pode vir aqui e fazer o que era? Sabe por quê? Olha só, sabe por quê? Porque existe uma mensagem vazada na Folha de São Paulo onde alguém que trabalha com o Alexandre de Moraes disse que queria mandar jagunço para vir me pegar. Eu vou tratar isso como coisa engraçadinha. Você vai sequestrar, né? É, você acha que eu vou encarar isso como ha-ha-ha? Vou ficar rindo disso? É, essa parte aí tem alguns fatos que ele mencionou que se eu fosse discutir especificamente as coisas que a Alain mencionou que eu não concordo eu ia fazer igual a ele pedir um minuto e falar Não, eu quero que você discute com ele mesmo Eu não acredito que a Alain vir pra cá seja um ator de covardia nem de fuga nem de porra nenhuma nisso eu discordo pra caralho de Marçal As pessoas que estão fazendo oposição aqui estão renunciando ao networking precisa de coragem pra você largar o país Eu sempre me perguntei porque o Felipe Martins não se picou, velho Ele não sabia que ele ia se fuder Ele saiu das redes sociais um ano antes de ser preso Você tem contato com esse cara? Não Ele não sabia que ele ia ser preso todo mundo sabia que ele ia ser preso São tipos diferentes de coragem Agora você deixar o seu país você também está renunciando a muito Todos vocês sabem disso aqui ou não? Migrar é fácil? É de boa? É de boa? Você se picar pra outro país? Você perde seus contatos? Às vezes morreu seu parente você não está nem no enterro o seu primo o seu tio o seu sobrinho está doente você não vai chegar na beira da cama foi o Marçal que disse que Figueiredo era covarde que ele tinha fugido que vem aqui covarde me apica o cara precisa de muita coragem pra inclusive poder sair do país as pessoas que vão ter dinheiro que vão manter a cultura os brasileiros que vão sobrar no final desse processo vão ser aqueles que tiraram o dinheiro do país ou o país do dinheiro porque quem ficar com dinheiro em real quem ficar investindo em ação quem investir em imóvel vai ser obliterado essas pessoas não vão estar na reconstrução do Brasil o cara que detesta fizer o posão fizer o que a Lan faz lá você assistiu o primeiro episódio meu com o Monark eu cheguei lá e disse assim eu vim aqui a primeira frase que eu falei eu disse Monark eu vim aqui porque eu acho que daqui a três meses se eu voltar aqui você não está aqui foi uma semana antes ele caiu fora rapaz eu acho se eu fosse você eu comprava Bitcoin eu comprava Bitcoin e vazava milhão porque comprar Bitcoin salva sua conta bancária eu cansei de falar pra ele pra ele vir logo exatamente comprar Bitcoin salva sua conta bancária mas não salva seu corpo você não tem dinheiro em Bitcoin antes de você vir eu não tenho dinheiro é isso mas voltando ao caso de Figueiredo se eu tivesse dinheiro voltando ao caso de Figueiredo Figueiredo é um fudido ou é um empresário bem sucedido é um empresário bem sucedido inclusive foi sorte de Trump em vários empreendimentos não é isso um cara desse precisava se expor como ele se expôs não ele é um covarde não de jeito nenhum agora Marçal está ganhando dinheiro com a exposição dele tá pronto está explicado me diga as motivações que eu te digo os resultados não é isso quem é um covarde não é isso não eu inclusive xinguei o Marçal por ele ter falado aquilo para o Paulo Figueiredo porque aquilo é uma covardia sem tamanho Bolsonaro foi covarde de não ter ficado aqui porque ele poderia fazer a oposição real e botar apocando eu briguei com ele por telefone quando ele estava aqui que eu falei assim Bolsonaro você não tem que voltar caralho você vai se submeter ao seu inimigo porra você vai se fuder eles vão acabar te ferrando porque o que aconteceu com o Bolsonaro uma semana depois que ele voltou para o Brasil tiraram os carros blindados dele só que eu não vou dizer o que o Bolsonaro falou para mim mas vem cá se ele está dizendo que a eleição foi fraude se ele está dizendo que o regime não é legítimo você vai para uma ditadura de regime legítimo você vai e leva sua família para um lugar onde não tem lei você vai e leva sua família você tem filho magnata que eu saiba não mas você levaria sua mãe e seu pai para um lugar que não tem lei onde você está sendo perseguido se o cara está voltando para lá acabou esvaziou qualquer denúncia de ditadura de perseguição não tem porquê que ele denuncia denuncia o que? agora ele foi lá ele falou a entrevista com o Mário Nalfal por exemplo eu estava ali ouvindo eu estava ali ah o Brasil não tem lei especificamente genericamente se ele estivesse morando aqui ele ia botar pocando ele ia falar coisas que se ele falasse ele ia preso em 20 minutos não é isso? o que? sem dúvida eu concordo 100% com você que aqui ele poderia falar muito mais mas voltando eu não estou dizendo que eu concordo com o fato dele ter voltado e ficar limitado inclusive com o que pode ser dito eu não estou dizendo que eu concordo com isso eu mesmo queria que ele ficasse aqui todo mundo sabe disso todos os meus seguidores sabem disso a única coisa que eu discordo é falsa equivalência com um psicopata como o Lula eu não admito que alguém faça equivalência na cadeia os covardes traidores são inferiores aos psicopatas ou não são pode usar todos os seus clichês eu não admito e aí